Depois de entender a capacidade do processo, agora nós vamos criar uma condição para verificação da normalidade do processo. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos dar continuidade à capacitação para um projeto 6SIGMA. Então aqui nós temos uma planilha onde foram cruzados 100 valores para poder fazer uma análise de capacidade. Esses valores foram feitos, a coleta, aliás, a coleta foi feita de 100 valores de forma sequencial, totalmente em uma condição onde o que importava era verificar. A coleta desses valores foi feita de forma aleatória e dentro de um processo produtivo sequencial. Então aqui nós temos os 100 valores e nós vamos determinar nessa planilha, média, desvio, padrão e fazer um teste de normalidade para ver se esses valores aqui seguem um padrão de uma distribuição normal. A primeira coisa que nós vamos fazer, esses valores estão em forma, estão em ordem aleatória, né? Foram coletados de forma aleatória, nós vamos ter que fazer o que? Ordenar esses valores. Então aqui nós vamos criar valores ordenados. E para ordenar isso daí a gente vai começar o que? A gente vai ter que procurar quem é o menor deles. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar a função menor. E a partir da função menor nós vamos marcar qual é a região que nós queremos encontrar esse valor menor. Então ela vai de C11 até C110. E como a pesquisa vai ser realizada ao longo dessa linha, nós vamos inserir aqui o recurso, o comando LINKS. Ele vai buscar o que? Ele vai buscar os valores a partir do menor e vai preenchendo toda a sequência determinada. Então, para entrar com essa função ela vai ficar LINKS. Aí eu vou congelar a região que eu quero que ele faça a busca e preencha a coluna a partir de D11. Então fecho os dois elementos. Ele pegou o menor valor ali. Agora é só fazer o que? É só copiar esses elementos até chegar no 100. Então observa que ele foi pegando todos os valores e mesmo os repetidos, né? Ele foi inserindo aqui porque nós vamos precisar deles também. A partir daqui nós vamos pegar, calcular o que? Calcular a probabilidade acumulada desses elementos. Para que isso? Para poder saber exatamente em que condições eles vão ser encontrados na variável Z. Que seria aquela variável da tabela de distribuição normal padronizada. Então para fazer isso daí a gente vai usar igual... Eu vou pegar os valores a partir daqui. Então B11 menos 0.5 dividido por conte.valores. Já vou explicar direitinho por que isso. Então C11 até C110. Então aqui ele está pegando no primeiro elemento, qual é a porcentagem que ele corresponde para esse cara. Segundo elemento. Terceiro elemento. E ele vai acumulando essa probabilidade até chegar no último elemento. Então ele fez ali um acúmulo dos elementos a partir do primeiro. Agora nós vamos entrar aqui com a variável Z. Então a variável Z seria aquela variável padronizada que você já deve ter visto naquelas tabelas de distribuição normal. Então para a variável Z nós vamos inserir aqui ó... Invi.normB.n Da função de probabilidade acumulada E11. Então ela corresponde na variável Z a menos 2.57. Vou puxar até chegar no último elemento ali. Agora eu vou fazer o que? Eu vou construir um gráfico Usando A opção dispersão Então para dispersão eu vou colocar no eixo x Os valores De x vão ser os valores dados Que nós trabalhamos aqui De forma ordenada Que a variável z vai ser os valores de y Então eu vou selecionar aqui Ele pede o nome da série Eu vou dar aqui a variável z Poderia colocar um outro nome Os valores de x são os valores que estão ordenados E os valores de y São os valores que estão na coluna aqui da variável z A partir do primeiro valor Então ele já Reconhece ali E cria o que? Uma dispersão entre eles Vamos formatar agora isso daqui Vamos tirar Essa legenda daqui Passar para a parte de baixo Nesses pontos aqui Eu posso configurar esse eixo Colocando quem é o menor valor No caso da Hipotético do que nós criamos 19.8 Ele vai até 20.2 Então ele está abrangendo aqui Toda a tolerância que já foi estabelecida inicialmente Quem não viu o vídeo Dá uma olhadinha no card que está aí E aqui eu vou adicionar o que? Uma linha de tendência Para que eu vou adicionar uma linha de tendência? Para poder entender Como ele se comporta em relação à distribuição normal Observa que o valor que está aqui É um valor de 0,977 para r² Então quer dizer É um valor muito próximo de 1 Então nós podemos aceitar Isso daqui como sendo o que? Como sendo uma distribuição normal Através desse tipo de análise Então o nosso processo tem distribuição normal E agora nós podemos até fazer a verificação Com relação ao CP e o CPK Então aqui Contar a quantidade de amostras Então eu vou usar a função Conte.num Você vai marcar ali para ele Quantas amostras tem aqui no intervalo Que são esses valores que você coletou Ele já vai trazer ali que são 100 valores Eu vou escrever aqui média A média desses valores que estão aqui Poderia pegar da outra Que já foi ordenada também Sem problema nenhum E o desvio padrão Para essa mesma sequência Então o desvipad A Vou pegar a quantidade de valores que estão aqui E ele vai me trazer também O valor do desvio padrão Se eu quiser fazer a análise do CP Eu vou usar aqui CP Que vai ser a capacidade do processo É igual Limite superior menos inferior Eu vou deixar em branco aqui por enquanto Mas eu vou marcar O limite superior vai estar aqui Menos o limite inferior Menos o limite inferior Que eu vou colocar aqui E vou dividir isso daí Por 6 vezes o desvio padrão Ele vai trazer o valor da capacidade desse processo Então agora eu vou alimentar Essa planilha com LSE E LIE O LSE a gente não pode esquecer O caso aí que a gente usou foi 20.2 O LIE foi 19.8 Então ele está dando um valor de CP Igual a 1.4115 Quer dizer que o processo é capaz E se eu quero saber Quanto que ele está usando da tolerância Eu vou fazer o inverso aqui né 1 Dividido Pelo valor que nós temos aqui em CP Então ele está usando 70,8462% Da tolerância Pode ser considerado aí um processo capaz De atender essas especificações Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se gostou deixa o seu like E nos comentários Se vocês estão gostando dessa sequência Que nós estamos fazendo Até o próximo vídeo Tchau